MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje galera estamos aqui para mais um vídeo de Skywars Eu estou aqui no mapa Sieg Eu sempre falo para vocês que tem que rushar no mapa Sieg Mas com espada de ouro é meio complicado Então vamos lá pegar dois diamantes aqui Rápidex Daí a gente já vai rushar para a ilha do cara Porque sem diamante vai ficar complicado o negócio Tem que contar também que a gente não tem nem maçã dourada Então é coisa de... não tem como matar não, né? Então vamos lá Aí, beleza Vamos só subir aqui E eu já pegar uma madeirinha para a gente conseguir fazer uma espada E já começar a rushar na ilha do pessoal Ou ir para o meio, né? Porque ir para o meio é mais ostentação Só que eu não gosto muito de jogar nesse mapa aqui, galera Porque quando eu vou jogar aqui o pessoal começa a cagar, né? No último vídeo vocês viram O pessoal começou a cagar nesse mapa aqui Ficava enrolando e não vinha para o PVP Não gosto disso E o cara está tentando me dar flechada já Está tentando não, né? Está doendo flechada Só não está conseguindo acertar Vamos subir lá em cima então E eu vou tentar daqui, ó Vou tentar tacar a enderpeel daqui Porque pelo menos aqui ninguém me enche o saco, né? Então vamos lá Beleza, pronto Pronto Onde está o meio? O meio está ali Será que a gente já consegue usar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uou, conseguimos Conseguimos A gente só tem que descer rapidão e pegar a maçã dourada Sempre tem uma maçã dourada aqui no meio Uou Uou, 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 uou Uma maçã dourada, ferrou Aqui, beleza Comemos a maçã dourada E agora já era, galera Agora já era Só preciso de uma bota Para ficar full Uma bota Uma bota de diamante aqui, ó Não tem uma bota? Eita, não tem uma bota Mas tem espada Tem espada? Opa, tem muita coisa aqui, caramba Espera aí Tem gente vindo E aí, bugou Bugou lá em cima Estou tentando barulho Olha lá, bugou Ah, não tem gente PVP ali Calma A gente vai ter que ligar agora, ó Uou Uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Beleza Uou, caramba, 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 caramba Caramba, 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 caramba Beleza Consegui matar Com um coraçãozinho a gente ficou Mas consegui matar Meu Deus Eu estou meio merda, né Estou meio merda Vocês viram Mas a minha defesa me ajudou pra caramba Então, ó Vamos esperar Eita, já morreu quase todo mundo Está morrendo rápido aqui hoje, hein Ó Tá, vamos dar uma olhada Ó, a bússola está apontando pra cá Então, o carinha está ali, ó Está bem ali Será que a gente vai nele? Eu não sei se a gente vai nele Eu tenho enderpeel, eu posso usar Eu posso usar nele E ir nele Só que eu tenho que, tipo, ir no teto, né Porque ele está no teto E pra ir no teto O único jeito é a gente subindo muito alto Então, vamos lá Vamos ver Tomara que ele me acerte, né Tem esse probleminha Se ele me acertar, eu já perco um dano do caramba Já tenho que esperar pra caramba Pra usar enderpeel nele Então, vamos lá, ó Aqui Olha lá Taquei, 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 taquei Tomara que eu acerte Uou Boa 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 Beleza Matamos ele Agora só falta mais dois Mais dois Ó, eu levei flechado Então, provavelmente, o cara está aqui perto O outro cara Então, ó Vamos olhar pra bússola Tá pra lá Tá pra lá Não sei na onde, mas tá pra lá Vamos... Olha lá Tá pra lá Não está me vendo Eu não estou vendo ele Porque, tipo, está meio invisível a ilha dele ainda, né Ó, tem mais enderpeel Vamos levar enderpeel Porque enderpeel é bom pra caramba, galera, ó A gente não vai usar todas enderpeel Mas é sempre bom levar enderpeel Porque se caso o cara se esconder Ficar, tipo, enrolando pra caramba Ou voltar pro meio E você usa enderpeel nele Que é rapidex pra você matar ele Nervoser Nervoser Vamos lá, então Eu acho que eu consigo chegar nele com enderpeel daqui, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Não, porque a gente não sabe que ilha que ele está Eu imagino que esteja nessa, né Mas eu não vou arriscar atacar enderpeel E ficar um tempão Fazendo ponte, né Depois, tipo Porque ele vai tentar ficar me derrubando, né Então vamos fazer ponte aqui agora Que está um pouquinho mais longe mesmo Se a gente chegar perto E por um acaso ver o nick dele Aí sim a gente está aqui enderpeel Vamos lá ver, então Demora, caramba, pra fazer ponte Eu não gosto de fazer ponte Porque é disso Eu gosto de ação Eu gosto de pvp Eu gosto de loucura Loucura Tá Deixa eu ver se está aqui Está lá Ele está aqui Estou vendo isso A bústula está apontando Ele está aqui Será que eu vou direto Ou eu vou sair aqui do lado primeiro Vamos direto Eu sou louco Vamos direto Vamos ver se ele está lá mesmo, ó Vamos lá, galera Eu não gosto de jogar muito nessa parte Por causa disso Demora muito Demora muito O pessoal enrola muito aqui nessa ilha Mineirando Porque tem muito minério, entendeu Eles imaginam que vai conseguir ficar full dima Mas não vai ficar full dima Porque Porque não tem Tipo Minério suficiente pra ele ficar full dima Ai, caramba Quase que eu morro Quase que eu morro O cara foi ligeiro O cara foi ligeiro Me pegou de surpresa Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Não, 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 não Galera Estou bravo Estou bravo por quê? Porque o cara esperou Eu ir na ilha dele De ponte Aí ele ficou de shift Vocês viram que ele ficava de shift Esperou eu ir lá Para dar uma flechada De mim Tirar um dano Cabuloso meu Para eu me cair de queda E ele ir lá pegar E está caindo de pio na minha ilha Ele tira e não usou pvp Eu A estratégia dele foi boa A estratégia dele foi ótima Só que eu não gostei Porque é injusto Injusto Choro mesmo Choro mesmo Tá, beleza Vamos fazer então aqui A nossa espada Porque aqui nesse mapa Aqui eu domino Aqui nesse mapa eu domino Se alguém vir tentar matar eu Eu vou ficar bravo agora Vou ficar bravo Eu vou agora louco Eu vou louco no pvp Que louco Eu estou clicando meio lerdo Eu não estou gostando Do jeito que eu estou clicando Estou clicando meio bosta Ó, esse aqui vai morrer já Vai morrer já Ninguém mandou tentar vir para cá Oh Levou sorte Levou sorte Levou sorte Está parso caramba Parso caramba Esse aqui também Eita Eita Os caras estão tentando Tudo vir na minha ilha Ah, tira a madura Tira a madura mesmo Tira a madura 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 Tira Boa, matei Matei Tirou a madura Tirou a madura Aí, bolinha nesse Cai também Beleza, mais um Tem um pessoal louco Indo lá para o meio Vamos aqui então Rapidex Rapidex Uou Pera aí Pera aí Vai rápido Quebra esse negócio rápido Que não tem dia inteiro Não tem dia inteiro Vamos quebrar rápido Beleza, quebrei Quebrei Ó, o pessoal não tem ninguém aqui Vamos pegar uns itens aqui Bom, maçã dourada Beleza Tem uma calça também Tem uma calça Tomara que ninguém venha aqui Essa calça pode ser a minha salvação Cadê a calça? Calça É, aqui Beleza Vamos jogar tudo fora Equipados Equipados Só falta no capacete Capacete, capacete, capacete Ai Tinha capacete de ar Caramba, caramba, caramba Caramba Nossa, eu tô falando Que eu tô clicando Que eu tô clicando Meio merda Caramba Foi combado Brutamente Ainda ganhei Ainda ganhei Pera Ó, tem um cara subindo ali Preciso do meu capacete Gente Do meu capacete Tem um capacete de diamante Aqui Tem um capacete de diamante Mas eu tô com medo Porque vai vir gente Vai vir gente Pera Aí, ele fez um buraco Fez um buraco Vamos colocar o capacete aqui Agora é hora Agora é hora Você vem aqui Você morre, filho Uó Uou Pera Não Não Ah, eu tô bugado Eu tô bugado Esses caras estão usando um hacker Eu não tô entendendo Eu tô indo muito rápido pra trás Eu tô sendo combado hard Calma Calma Vamos descer pra cá Uou Consegui Parcinha, parcinha, parcinha Parcinha, parcinha Joga isso aqui pra baixo Pra baixo Que outro tipo de bebê com esse Uou Joguei ele aqui pra baixo Uou Vamos lá Vamos lá Beleza Matei um Vamos pular na água Cadê o outro? O outro sumiu Matei os dois? Não, não, matei os dois É o matei os dois Como eu fiz isso? Eu nem sei Nem sei Tô louco Só sei que eu tô Eu não sei se é o seu pessoal Tô fazendo um hacker Não sei se eu tô clicando Meio de merda Não tô entendendo muito bem Não tô entendendo muito bem Só sei que eu tô muito ruim Muito ruim Ó, tem um carinha ali Tem um carinha ali Vamos Vamos nele então Vamos nele, ó Vamos explodir aqui Esse teto Vamos subir por esse teto aqui Vamos tacar um derpinho na ilha dele Eu acho que é o meu PC, gente Pode ser o meu PC Pode não ser também, sei lá, tô sentindo um pouco de diferença Entendeu? Sabe, não tá muito legal Vamos ver aqui, ó Tá meio ruim, tá meio ruim Tá meio, sei lá, tá meio, sabe travado? Sabe como você sente se o PC não tá normal? É, tô assim, tô assim comigo Tô assim, ó, o cara colocou uma proteção ali pra diminuir Na ilha dele, né? Vamos ter que usar a proteção Eita! Agora! Foi quase Vamos assustar ele, a gente assusta Você tá de sacanagem Eu tô com azar hoje Eu tô com azar, gente, vocês tão ouvindo que eu tô com azar Pessoal, não tô levando muita sorte Não tô muito bom hoje, tô meio lerdo, né? Mas, é, eu vim aqui num mapa Que é bem difícil de eu jogar Eu não consigo jogar muito bem nele, mas eu quero desafio Eu quero me superar agora, porque eu não tô conseguindo ganhar Eu vou ganhar nesse mapa aqui, que é o mapa mais difícil Vocês sempre sabem, né? Vocês sabem que é o mapa mais difícil É o mapa que eu acho mais difícil de jogar aqui Nesse servidor, mas eu vou ganhar nele Vocês fiquem olhando, ó, vou fazer então uma espada aqui Vou ter que fazer uma estratégia meio suicida Uma estratégia meio bosta, mas Uma estratégia meio suicida Vamos fazer uma crafting table E vamos fazer uma espada de pedra, né? Porque a espada de... Espada de ouro não adianta, né? Então vamos fazer uma espada de pedra E a gente vai fazer o quê? Vamos tentar subir em cima daquela árvore E pegar aquela mesa de encantamento que tá lá Nisso, a gente vai encantar a nossa espada E vai conseguir matar todo mundo Eu... ou não, né? Eita, caramba Tem alguém que tá fechado Pera, 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 pera Pera, 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 pera Aqui, aqui Pronto, me prendi, pro Beleza Agora é hora, só esperar dar o tempo Vamos, 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 vamos Não, não, cinco segundos Ai Vai Um Beleza Acho que foi, acho que foi Foi, beleza Vamos encantar aqui com o level 1, né? Pra vir sharpness Ai, não foi, mas foi sharpness Tá, agora vamos esperar O pessoal vai vir louco Eu não sei se eu vou neles agora Ou se eu não vou Ó, eu vou descer aqui E já vou clicar Ai, caramba, não consegui clicar Ferrou, baía, ferrou, baía, ferrou, baía Vamos subir lá em cima então de novo E tentar encantar esse negócio Aqui, aqui Esse aqui não tá tão bom não Boa, deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Nossa, tá com Tá com festa explosiva Deixa ele pra lá A gente deixando ele de lado Ele não vai vir atrás da gente Então, deixa ele pra lá Vamos subir aqui de novo Encantar essa espada aqui Essa espada aqui da boa Ai, dois mesmo Que knockback Vai ter que ser esse mesmo, gente Vai ter que ser esse mesmo Vamos jogar fora esse negócio Bota, vou encantar também Ó, o cara tá vindo O cara tá vindo Que knockback Que knockback vai me salvar Fica olhando Ai Salvo pela vinha Salvo pela vinha Caramba, calma aí Ó, knockback Se liga Knockback vai me salvar Maçã, nada de maçã Nada de maçã Vamos ver aqui O que mais tem aqui Maçã, beleza Consegui Consegui Knockback, knockback Knockback, knockback Boa, knockback salva Knockback salva Falei pra vocês Falei, knockback salva Pronto, pronto, pronto Aí ele tá ali Ele tá ali Vamos regenerar primeiro Vamos regenerar A gente tem que ser meio no seco aqui, hein Vamos regenerar aqui Aqui Nossa, eu não acertei ele Como assim? Pera Pera, pera, pera Knockback Boa Mais um, mais um, mais um Não, 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 não Boa, matei Precisamos só comer essa maçã Ó, aquele ali tá vivo ainda Aquele lá é traçoeiro Ai, ferrou Toma também Toma também Se quer me dar flechada Você vai ter nada mais Você vai ter uma também Ó, um knockback já era Você vai pra fora Um knockback já era Beleza, matei Pronto, consegui matar Agora só tem duas pessoas vivas Nossa, tem uma aqui, tem uma aqui Knockback Knockback Uou, uou, uou Que knockback ajuda muito Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Uou Nossa Aí, joguei pra fora Caramba, só tem mais um vivo Só tem mais um vivo Então a gente pode Tipo, ir devagar aqui Porque esse cara não vai sair da ilha dele Tão cedo Tenho certeza disso Tá, vamos pegando as coisas devagar Calça a gente já tem Aqui também já tem Quer ver? Deixa eu ver o que mais aqui Capacete de Dima a gente não tem Então vamos jogar isso daqui fora Eu acho que a gente não precisa de mais nada Gente Eu acho que a gente vai conseguir ganhar aqui Se eu perder agora Eu vou ficar muito bolado Eu vou ficar muito bolado Ai caramba, ele tá aqui Ele tá aqui Vamos pro baixo Vamos pro baixo Aqui, aqui, aqui Ferrou Que merda é essa? Eu não consigo chegar perto dele E ele me arrancou um life bruto Calma, calma cara Eu não vou perder não Eu já tô meio difícil hoje pra ganhar Eu não vou perder não Vou mostrar que meus poderes de flash funcionam Ó, vou perder não Vou perder não Uou Aqui Beleza, consegui acertar um pouquinho de life dele Já não tanto bom, né? Já é uma coisa boa Aqui Consegui Beleza É, agora é hora Agora é hora Ferrou, 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 ferrou Ferrou Eu errei Eu errei Ai Deixa ele por baixo, deixa ele por baixo Ele não vai nem perceber o que tá com ele Ele não vai nem perceber Ih 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 Vai, 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 vai Bum Bum, é agora É agora Toma Knoakbek Toma Knoakbek Beleza, eu joguei Knoakbek Toma, flechada, flechada, flechada Flechada 1 Fechada 2 Beleza Ai, caramba Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Toma, toma Knoakbek Knoakbek Loco Loco, louco Pera fechada agora Briga dentro do mar Briga dentro do mar Briga dentro do mar Briga dentro do mar Não Boa, galera Boa Consegui ganhar dele Caramba, consegui pelo menos uma Vamos jogar até mais uma agora Só uma net Eu tô louco Bom, pessoal, voltei Eu tô aqui de novo no mapa do Island, né? Ih, galera Eu gostei bastante aqui Então eu vou tentar de novo ganhar, gente Eu tô pegando o jeito dela desse mapa Já não tá tão ruim que nem antes, né? Vou fazer uma espada aqui e fazer do mesmo jeito Agora eu vim com espada de ouro E também vim, tipo, full dima praticamente Ou vim full dima Deixa eu ver Eu vim full dima Caramba, vim muito bom E também vim com uma maçã dourada E a maçã dourada ajuda pra caramba ali no meinho Então vamos que vamos, vamos que Vamos que vamos fazer aqui uma espada de pedra aqui E já ganhar de novo esse negócio Será que a gente consegue ganhar de novo nesse mapa? Eu acho difícil, hein? Porque esse mapa aqui é coisa de sorte comigo Comigo ele não funciona muito bem Eu não entendo muito bem ele Eu não gosto muito bem disso dele Vamos fazer o que? É a vida, né? A gente tem que ganhar esse negócio Tem que ganhar todos Ganhar todos Porque eu não gosto de perder Perder é ruim Perder é ruim Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai caramba Cai Filha da mãe Filha da mãe Por que você faz isso, gente? Porque você nem vai matar Você tá... Tá bom Tá bom, não vou me estressar Já estou me estressado demais Eu estou hoje com os poderes do Flash Fiz batalha na água Então vamos ganhar esse negócio aqui com estilo Vou mostrar que a gente não precisa disso Ó, ó Ai caramba, caí Pera 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 Deixa eu subir aqui Por favor, deixa eu subir Tá, não vai dar pra subir Mas dá pra encantar Sharpness Toma, vai embora daqui Tem outra aqui 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 Ele pegou as espadas? Beleza, vou fazer assim Então, vou pegar a espada Maçã dourada Nossa, boa Vamos subir lá pra encantar essa... Essa... Essa espada... Não tem como encantar a maçã Na verdade tem como encantar Mas não tem... Ai caramba Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Rapidex Rapidex Aí, beleza Encantamos a espada de... Sharpness Sharpness Agora é a hora de batalha submarina Ó Aquele ali vai morrer Aquele ali vai morrer Será que a gente vai nele? Tem dois Tem dois Eles estão brigando Eles estão brigando Vou lá ajudar Vou lá ajudar Uou Uou, é a hora Tchau Tchau Caramba Caramba, tem outra aqui Boa Matei já de primeira Matei de primeira O outro correu O outro correu por quê? Tá procurando alguma coisa Calma, calma, calma Calma, calma Rebenta, rebenta, rebenta Pera, pera Pera Nossa, não deu Não deu Ele tá correndo Ele tá correndo Batalha na água Calma Edu Edu Tá, ele não quer brincar? Então, beleza Vou ficar cantando aqui os itens Bem de boa Vou ficar cantando os itens Bem na morga Aí ele pensa, né? Enganei, enganei Até vendo? Enganei, enganei, enganei Boa Matei, matei Agora falta só um Só um Eu acho que a gente vai conseguir Ganhar de novo Aquele smartphone Meu Deus E muita emoção pra mim De mesmo dia Eu tava ruim Na verdade eu tô ruim ainda Mas eu tava, tipo, muito ruim Tava sem sorte E agora eu tô ganhando Tô ganhando esse mapa É coisa divina Tá, vamos fazer o que então? Vamos pra ilha do menino, né? Ó, ele tá ali Todo pomposo, né? Todo achando ali Que pode fazer o que quiser, né? Vamos acabar com aquele negócio De terra dele, ó Toma 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 Agora, tá distraído Tá distraído É a meia hora É a meia hora É a meia hora Uou 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 Boa, galera Boa O que ele tava fazendo? Eu não vi Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe o seu like Não se esqueça aí De deixar o seu like não Porque o seu likezão é muito importante Pra avaliação do vídeo Pra mim saber que vocês gostam de Skyorts E trazer Skyorts o máximo que puder Então olhe para os meus olhos E deixe o like Tente Tente não ser seduzido pelos meus olhos Entendeu? Não vai Olha aí Olha aí Olho no olho Deixou o like? Beleza Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tenham uma ótima tarde Então Valeu Falou E fui E fui